E aí manos, ó, primeira ranked no Smash mais grab com os leks aqui Pedrinha Oriental É a minha segunda, segunda Ô Stere, essa personagem parece você Parece mesmo Lembra? Você viu a barbinha, pequenininho Tô de touro aqui com os otos, só vamo Vai, cada um pega sua line, hein, mano Beleza, a minha line é bot, né Porra, eu só nunca sei onde é que Fica minhas armas nesse jogo, velho, isso é uma parada que eu não consigo decorar, mano Ah, tu é a arma de... Ah, minha grande, a minha grande, né Ó, os caras, inclusive, já foram na arma ali, ó, pelo jeito Vou pegar um boost de armor aqui Puta foda que os lings aqui são bons pra caralho, pelo jeito, né Tá no meio aí, tá no meio aí Opa, peguei o gringo Peguei o Angry Pinecone aqui, ó Ah, filho da puta, ele me counterou E eu counterei ele também Olha o cara, olha o cara correndo, olha o cara correndo Que bunda mole do caralho Ah, o cara correu, mano, que bunda Ah, tem dois aqui, tem dois aqui, filha, não Tô mudando, Pedro Tô muito dentro da base deles, vou ter que correr Fudeu, 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 fudeu Estério, me ajuda aqui, querido Calma aí, calma aí, que eu tô pegando o Tricky Tricky Tá, corre, cheguei aqui, vou pegar ele Eu peguei ele e matei ele, Estério, matei ele Boa, 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 boa Fala que o outro tá chegando aqui também, eu tô tentando correr dele Mete o pé 166 de pingue é foda Nem sei quanto eu tô Tá vindo o Delivery, a gente tem que garantir o nosso, hein Peguei o Damage Boost Eles já pegaram o dele, mano Eles estão indo no nosso, eles estão indo no nosso Pegaram o nosso A gente não foi nenhum, acho que eu não tô disparado Matei, matei outro líder Tem outro vindo aí, tem outro vindo aí Puta, a gente tá perdendo muito Vou tentar jogar por trás Sério, eu e você com o Tricky Tricky Para Por que foi você? Tô atirando nele O filho da puta me matou Sério? Pior que ele tá bem com o personagem que eu odeio, vai tomar no cu, mano Deixa eu ver minha lata, tem esse aqui Pô, meu, eu peguei muito pouco dinheiro, velho Cara, não dá, velho Vai tomar no cu Como é que para esse filho da puta? Tiro Pá, peguei a pá, beleza Ah, já decorei qual que é o símbolo da minha arma nessa porra Pedrinho, você pegou a sua arma aqui, velho? Machadinho, então, beleza Olha os caras, tão lá no canto, ó Não, eu tô no dois ainda Vamos tomar o mid aqui, Starinha Olha os caras lá, os caras lá Cara, eles tão com 14, ele tá com 5 Ai, 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 ai A Ninja tá com o pé na cova, vai, Pedro, vai, Pedro, finaliza ela A gente tá batendo bem melhor com os cara, mano Ah, não escurrou, ele correu Vai, vai, vai Vai que liberou, vai que liberou Pegar essa porra aqui, eu sei que esse machado Deixa forte pra caralho Eu vou ter que virar Na etapa final, mano, é bom que a gente tá forte pra caralho A gente tá mega buffado Ai, vai lá não Pô no banco Tô vendo se já dá pra eu chegar aqui Ah, chegado Tô forte pra caralho já, um hit meu tá matando os minions já Matei, matei o líder aqui Matei pra caralho, boa Pedrinho, boa Pedrinho, porra Boa, eu vou conseguir upar minha arma Ai, 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 ai Ó, tão roubando uma base aí na frente, aí, na frente sui, esterinho Vou pegar aqui, aquela é a grande Pera aí, eu só preciso tunar e pegar uma aqui, ó, na minha direita Aqui, ó No bot, Cleaver Ai, na sua esquerda aí, Pedro, na sua esquerda, Pedro Esquece aquela lá que já roubaram Não, não, roubaram não, esterinho tá lá batendo os caras É que ela é a grande Eu tô morrendo, mano Segura aí, então, eu vou pegar a de baixo aqui Vai, 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 segura aí, segura aí Meu ping não aguenta, cara Meu Tomou muito forte, o cara não tá aguentando comigo não, mano Eu quero jogar essa porra, hein Vamo aí, galerinha, vamo aí, galerinha, bate aqui Ô, Drizzy, a gente tá jogando ranqueadinha aqui, velho Nossa, o bagulho é muita adrenalina, mano Delivery É, eu vou tentar pegar o delivery dos caras ali, ó Ih, eles foram o nosso, eles foram o nosso, eles foram o nosso delivery Pedro, corre o nosso delivery E eles vão pegar, eles pegaram o deles também O nosso deles É a segunda vez, que merda A gente tem que pegar esses caras ali Porra, vem bônus de cash, vem equipamento, vem ultra boost, mano Eu peguei mega boost, não Fecha, fecha o cara, fecha o cara, fecha o cara Fechei, 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 fechei Puta, midbrou, midbrou muito, ele tá muito rápido Ó, deve ter vindo esse boost nele mesmo Vai morrer Ó, tem arma, tem facão aqui, acho que é pro Pedro esse facão aqui Matei ele, matei ele, matei ele Terminando de limpar, terminando aqui, quase lá Eu vou pegar os caras no meio aqui, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo Ela me matou, mano, ela me matou Ah, eu errei, eu me esquio, mano Matei, matei, matei ele Vou tentar pegar Eita, ela é muito forte Ela é forte até pra mim, velho Filha da puta Mano, se eu der um hit nela, eu mato ela Boa, 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 Pedro, boa, Pedro, cuidado, Pedro Boa, Pedrinho, boa, Pedrinho Usa o celular, tem esse querido É o outro, filho da puta 40 segundos, mano Se a gente dominar o mid, aí é GG, hein Correu Boa, caralho Eu não sei como a gente ganhou 7 mil de bônus aqui, velho Tô indo aí, tô indo aí Tô chegando, tô chegando, tô chegando O Twerk, Twerk Cheguei nele aqui, ó Ah, errei, mano, caralho, pingue da puta Boa, Pedro, caralho Primeira vez que o pingue do Pedro não fode a gente, ao contrário, ajuda Até tem BR, mas não acha player Tô aqui, né, viralizando o joguinho, galera Baixa o joguinho, galera, que é muito bom, galera Aê, galera Vamos pegar, vamos pegar os bancos grandes Foda-se, foda-se Deixa eles comer a joelheria lá Foda-se Vamos junto, vamos junto Quando a gente vê uma joelheria Ó, eles estão vendo aquela joelheria de baixo ali, ó Eles estão vendo aqui, ó Quem tá brigando aí? Eu Segura um pouco que eu cheguei já Virão, passamos no dinheiro, passamos no dinheiro Não, não, eles nem tentaram, eles nem tentaram Eles não vão conseguir bater na polícia assim, não, velho Só se eles forem os três juntos Trouxa Estério, estamos liberando a doze já aqui pra vocês Viramos, mano, viramos, pô Viramos, viramos, viramos Estério, tem doze aqui Não, 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 não dá pra roubar, dá pra roubar pra caralho ainda Eu tô de olho no mapa ali Se eles chegarem no banco vai tocar o alarme Nossa, viramos, viramos, tímido, boa Eu vou dar uma piraminha arma ali Pedro, pega a sua última arma, se você pegar ela e colocá-la de fogo GG, querido Ah, vamos lá, vamos pegar ela ali Ah, a minha tá... é, boa, boa, boa Estão aqui, estão aqui, estão aqui A chinesa fugiu, a chinesa fugiu Eu vou pegar minha arma, foda-se, ignorei Eles estão aqui no banco, hein Eles estão no banco É um só, o Twerk Twerk Não, um só ele não consegue não, foda-se Não, são dois, mano Vamos lá, vamos falar do banco Qual banco, no de baixo? Eu vou pegar minha última arma aqui, o pai, ele vou aí Elton, ele tá quebrando, já tô quebrando o banco Eles tão quebrando o banco? Você tá brincando? Tô quebrando a porta, tô quebrando a porta já Puta, se eles quebrarem, fodeu Dá pra segurar? Não, não, já foi Não, não, já quebraram, já entrado, já entrado Tô correndo, tô correndo, ih, fodeu Ih, não, vou quebrar o de cima aqui então, vou quebrar o de cima aqui então Vocês não tem que matar os policiais ainda? Tenho Eu acho que eu aguento, deixa eu ver Ah, eu entendi Ó, matei um dos policiais, faltam dois Ele me matou, ele me matou, ele tá catecipado Morre, filha da puta, morreu Matei um, preciso de ajuda aqui, mano Tá chegando, calma Pegando o nosso bônus aqui Matei dois, matei o segundo guarda Os três estão aqui, ferrou Boa, Pedro, fica aí, Pedro, distrai eles, distrai eles Matei, matei os guardas Vai, 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 entra aí, pô, tentei Eles não podem entrar, mano, corre pra lá, Pedro Geral no último bando Eles são 44 mil, mano, se eles pegarem, fodeu Entrei, entrei, entrei Se ele estiver entrando, ele me grita Matei, 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 matei a ninja desgraçada Vamos, falta pouco, vamos, falta pouco Se a gente lutear tudo, acho que dá, hein Vamos virar, vamos virar, vamos virar Viramos, um minuto Ainda falta, ainda falta, ainda falta Na direita, na direita, vai, vai, vai Agora a hora que a gente tem que se juntar, mano E matar eles, eles estão vindo, eles estão vindo A gente tem que comer eles, hein Vamos, 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 40 segundos Se eles só correrem, a gente perde A gente tem que matar eles Que a gente ganha mil pontos É Olha, eles estão aqui, olha, eles estão aqui, olha Vai na moral, vai na moral Vamos indo, a gente precisa ir, a gente precisa ir Estão os três aqui Tu é que tu é que morto Eu vou morrer Vou tentar levar o máximo possível comigo antes de ir Morri Falta um, se matar um líder deles, a gente ganha Vem, Pedro, mata ela Mata ela, Pedro Matei Boa Não dá pra ganhar ainda, falta um quanto de dinheiro Foca nos minas, foca nos minas Falta o outro cara, olha lá O torque, o torque tá vindo também Tamo ganhando Os dois estão vindo, os dois estão vindo Não rir, mano Extra time, extra time Recua, 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 recua quem tá aí, recua Eu tô indo aí, recua pra mim Vem, Pedrinho, vem, Pedrinho, agora é mais Vamos, vamos, pode vir, pode vir Não sei que você tenha muito sem vida Bora, bora, bora Estão em cima Estão em cima, né Peguei o Twerky Turkey Ganhamos Caralho Caralho Que partida, cuzão Os gringos devem estar puto demais nessa hora Negos devem estar quebrando o teclado Xingando a mãe de motherfucker O bagulho deve estar louco lá, cuzão Estavam com muito na frente Estavam, tipo, 10 mil na frente Porra, eu matei menos líder do que eu pensei Nossa, Pedro, jogou demais, velho Teve uma hora ali que eu combei Um depois do outro e o outro Matei os três Pensei que eu tinha ido melhor Foi bom Foda, patei, filho Uh Foda, patei, filho